Alerta! E onde tem grafite, tem rima, talvez você já sabia E se você não sabe, então fica a dica A minha arte é assim, pela cidade transista Transmitindo a verdade que ela seja vivida Quem já viu essas ruas, o grafite inspira A espalhar a cultura da união coletiva Eu sigo cantando, irmão seguem riscando Temos um objetivo e várias artes Não vou limitar, pois são muitas, você sabe Que me dá coragem até pro freestyler Pois valorizo cada nova amizade Não precisa ser pelo rap, tem que ser de verdade Se você entende O quê? Espalho o alerta pela cidade Seja de dia, de tarde ou de noite Ninguém se esconde Congete na mão Na outro microfone Fazendo a arte que transmite a verdade Espalho o alerta pela cidade Seja de dia, de tarde ou de noite Ninguém se esconde Congete na mão Na outro microfone Fazendo a arte que transmite a verdade Espalho o alerta pela cidade No rolê Acabei de trampar Telefone, toca Vamos chegar que tem ensaio Tô indo Chego logo Quando vejo arte Estou próximo ao movimento O hip hop Com meu estimo Fazendo o que eu sei Me envolvendo nisso Pra constar Real Sem ser omisso Repito pensamentos Mas não abro mão de se vocitar Olha só A arte dos meninos Pensa que não me inspira O gramofone ali Vai tocar Veja só o grafite Ideia coletiva Quem quer chegar Tô aí No tag em forma de rima No bomber Oh Que louco a fita Inspiração vem Nem preciso chamar Verdadeiro guerreiro Vim se me aliar Seja de dia, de tarde ou de noite Ninguém se esconde Com jet na mão Na outro microfone Fazendo a arte que transmite a verdade Espalho o alerta pela cidade Seja de dia, de tarde ou de noite Ninguém se esconde Com jet na mão Na outro microfone Fazendo a arte que transmite a verdade Espalho o alerta pela cidade A arte E as formas de expressar Com tintes correndo E as rimas no ar É amor sim O que tenho por isso Colorindo muros Esse é o compromisso E guerrilheiros Sobreviventes do entulho Nessa selva de pedra Com muito orgulho Não me escondo Microfone ligado No caos urbano Estou localizado Inspirações Que tive nas ruas Na minha vivência Consumindo cultura Espalhando pelos quatro cantos Aquilo que acredito E vou proliferando O preconceito Além das vestimentas Critica o que faço Depois não aguenta Capacidade Além do que se vê Se antecipa julgamentos Ah vai se fuder Seja de dia, de tarde ou de noite Ninguém se esconde Com jet na mão Na outro microfone Fazendo a arte que transmite a verdade Espalho o alerta pela cidade Seja de dia, de tarde ou de noite Ninguém se esconde Com jet na mão Na outro microfone Fazendo a arte que transmite a verdade Espalho o alerta pela cidade